Diga onde você vai, que eu vou limpando. Vai. Fernando limpa mesmo, né, Fernando? Eu limpo tudo. Olha, a gente tá recebendo aqui a Gisele Pascoe. Obrigada, Gisele, pela tua presença. Porque ontem nós mostramos dicas aqui, né, de limpar o box. E o espelho. E aí hoje a Gisele vai nos ensinar a fazer alguns produtinhos. Porque limpar a casa, ok. Tem que limpar. Mas produtos são caros, né, Fernando? São. Sabe que eu limpo minha casa lá. E aí na hora de ir pro mercado, é dói no bolso. É caro. E aí a Gisele vai nos ensinar, então, alguns truques pra você de casa fazer os produtos. Aí tem desengordurante, pra limpar vidro, o que mais? E o multiuso, que a gente pode limpar os móveis. Multiuso, pode usar na cozinha, nos móveis. Pra passar roupa, tem não? Pra passar roupa? Hoje a gente não trouxe essa dica. Mas você pode explicar? Sim, posso. Olha aí, ó. Bem fácil, gente. A salvação da nossa vida é o tal do vinagre de álcool, que ajuda muito a gente. É bom esse vinagre, né? Pra tudo, né? Vou começar aqui, então, pelo limpar vidros. Depois eu coloquei já aqui em casa a metade de álcool e a metade de vinagre de álcool, tá, gente? Então é super fácil, é só a gente colocar no borrifador. Esse já é o limpar vidro. Isso. Dá pra limpar a janela. Tudo. E depois a gente pode usar o jornal, que é melhor do que o pano, porque ao invés de ficar aqueles pelinhos, fica super limpo com o jornal. Ah, então você bota um pouquinho de álcool. Isso. E vinagre. Isso. A metade de metade. Isso. O truque é usar o jornal pra remover o líquido. Isso, pra limpar. Tu borrifa no vidro. Ó, eu coloquei até as dicas pro pessoal no slide, pra ficar mais fácil. Aproveita pra fazer o print aí, gente, ó. É, segura a imagem que dá tempo de fazer. Limpa vidros. 250 ml de álcool mais 250 ml de vinagre de álcool. É, é, vamos descer metade e metade, né? Se pode informar, ó, só divide ali proporcionalmente. Tá. E aí pra fazer o multiuso? Então, o multiuso eu trouxe aqui pra gente fazer na hora, ó. Vou colocar aqui o... Esse é bem caro? Ah, o de engordurante é mais caro, né? É. Lá em casa, na verdade, eu não compro um monte de produtos. Eu compro só isso aqui, isso aqui. É o que tá aqui, o que eu uso lá em casa. Porque eu acho que não precisa mais do que isso. Mas tá com um cheirinho muito bom aqui, um cheirinho de eucalipto, parece. Daqui a pouco eu quero saber o que é isso. Ó, então a gente vai colocar o vinagre de álcool aqui. Sempre metade e metade, tá? Vamos supor que eu quero fazer só um pouquinho. Mas a casa não fica com cheiro de vinagre? Não fica. Não fica, gente. As pessoas acham que tem medo que vai ficar com cheiro de salada, né? No guarda-roupa, quando ele fala o guarda-roupa, mas não fica, gente. Eu já ouvi falar assim, ó, manchou, sei lá, o cachorro sujou, o cachorro fez xixi, sei lá, no tapete. Coloca o vinagre. Aí eu penso, tá, mas ele vai ficar com o cheiro do vinagre. O que é pior? Não, não, faz o teste. Não fica. O cachorro com o cheiro do vinagre. Porque o vinagre... Não fica. Não fica. Eu faço na minha casa, faço nas clínicas. Quando eu vou organizar, sempre dou a dica. Usa o vinagre que é melhor do que o álcool, tá? Aí, ó. Dica da gente. Vinagre é melhor que álcool? Eu acho. Então, se não é bom, vou colocar na salada, né? Então, a gente coloca o vinagre, coloca água oxigenada, 10 volumes, a mesma porção. Vai demorar um pouquinho aqui, porque a boca da água oxigenada é menor. Mas vamos supor, a gente vai colocar metade e metade, certo? E depois umas gotinhas de essência pra dar um cheirinho. Aí a essência tem vários tipos. Aí a pessoa escolhe qual que ela gosta mais. Eucalipto, tem bambu, tem... Tem de flores, tem cítricos, tem vários. Depende da marca, né? É muito bom isso. É, o cheiro tá aqui. Ah, muito bom. Aquele cheirinho de limpeza mesmo, né? É, sentiu, né? Sentiu. E aí depois a gente fecha aqui o borrifador e sai limpando a casa, os móveis. Usa e usa um paninho. Isso. Aí sim. Água oxigenada, não sabia não que era bom. Nem, não imaginava. Água oxigenada, vinagre e essência. Isso. Isso já faz o multiuso que dá pra usar no fogão, na pia, onde for preciso. Por que a água oxigenada? O que que ela faz? Ela remove o que? Ela tem... Pode falar quimicamente, eu não sei dizer. Eu sei que eu aprendi com a mãe e sempre uso em casa. De verdade. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Não vou falar a verdade, não posso falar antes. Tá fazendo pergunta difícil também, né? Limpa e deu. Eu ia dizer agora, eu sei que funciona. Olha, funciona, tá bom. É. Aqui eu já coloquei, esse aqui é o desengordurante. Esse eu quero saber, gente, porque esse eu sei que é bem caro. É, eu não costumo comprar. Ele é bem caro. Quero ver se funciona igual o caro do mercado. Se ela não compra, que é especialista em limpeza e organização. Então, eu já coloquei aqui detergente. Coloquei aqui um dedinho e meio, mais ou menos. A gente vai colocar a mesma quantidade de vinagre. Você vai vendo aí, é vinagre o que ela está colocando agora pra fazer o desengordurante. E é uma medida proporcional, mas não precisa ser exata, né, Gi? Eu tô vendo você colocar o óleo. Não, se tem um vidrinho menor, faz o menor, não tem problema. Tá. Porque assim, não vai fazer mal, né? E o que mais que vai pra fazer o desengordurante? Só esses dois. Só esses dois? Uhum. Tá pronto? Vinagre e detergente? Eu não tô acreditando. Vinagre e detergente. Esse é o desengordurante que dá pra colocar no fogão, quando vai limpar. Pra limpar tudo que tá bem mais grosso, assim, a cijera. Tem aquela crocinha. E limpa mesmo? Isso, limpa. Mas deixa ali um tempinho ou... Não, já limpa na hora, tipo assim, passa assim, aí pega a esponja ou pano que for e vai limpando. E ele remove mais fácil. Isso. Bem bacana. Truques pra utilização desses produtos. Vamos lá. Tá, deixa eu só falar mais uma coisa. Limpa vidros. Só mais uma coisinha. E aqui tem o bicarbonato, que o pessoal quer tirar mofo de banheiro ou alguma parede. É só a gente colocar um pouquinho de vinagre aqui. Vai fazer uma pastinha. E aí coloca no lugar que tá o mofo. Deixa a pastinha ali. Deixa uma meia hora, mais ou menos. Deixa uma meia hora, mais ou menos. Depois esfrega com uma escovinha, que aí vai conseguir tirar todo o mofo. E aí sai o mofo. Isso. Aquela crosta também que fica entre um azulejo e outro, não? Vinagre. Vinagre? Vinagre. Mas, meu Deus do céu, eu sou um vinagre. Eu vou comprar só o vinagre. Quando eu vou fazer a limpeza do meu banheiro, antes de tomar banho, eu pego... Vinagre de álcool, no caso. Isso. Coloco o vinagre puro aqui. Vou borrifo todo o rejunte do banheiro. Sério? Sério. O que o Fernando faz com a que boa? Faz com a que boa. A Gisele não usa a que boa. Eu não uso a que boa. Eu não uso a que boa. E volto cinco horas depois. Porque mancha a roupa, sem querer isso. Então, nunca fica com a mão fedendo também, porque o vinagre não fica fedendo. Não fica, Gisele? Então, eu coloco o vinagre, borrifo todo o banheiro. E depois começa a esfregar com a escovinha, se estiver muito sujo, sabe? Com detergente, coisa assim. Mas isso aqui já vai ajudar. Até com a escovinha, só o próprio vinagre já ajuda. Olhando assim, né, Fernanda? A gente vê que são poucos produtos. E, no geral, eles não são produtos caros, né? Álcool, vinagre, detergente, água oxigenada e essência. Quanto que tem aqui de custo? Se a pessoa for comprar. Um empavídos no mercado custa 15 reais, em média. E um empavídos de marcas já conhecidas. Esse aqui, quanto você gastou? Não vai 5. Não. Não vai, né? É, se somar só os produtos, acho que não dá nem 20 reais somar todos. Os produtos. Esse aqui, o que mais me chamou a atenção, multiuso, que esse aqui você faz tudo. É, a água oxigenada foi aqui, 2 e pouquinho. Isso aqui depende, né? E pode render várias misturas, né? Porque se fizer proporcional, tem aí produto que eu gastou. Imagina, olha só o que vai durar. Porque a gente não vai usar isso aqui em uma semana, 15 dias, né? Vai durar. E o desengordorante, que pra mim foi fantástico. Incrível. Passou o teste, hein? Não dava pra imaginar. Agora a gente vai levar pra casa e vai testar os produtos. Testa aí também, depois conta pra gente. A gente mostra aqui, porque a gente recebe, né? Sua WhatsApp, você manda, a gente mostra. Feedback, feedback, pessoal. Obrigada, viu, Gi? Muito obrigada. Muito obrigada. Pelas dicas. A gente ajudando você na faxina da sua casa. Tudo limpinho, sem gastar muito, aí é bom, hein? É, sem gastar muito, aí é bom. É, sem gastar muito, aí é bom.